Música Importante peço, honra-nos dessa expedição Temos certeza que hoje, na entrega lá dos brinquedos, na entrega da literatura, nós estaremos falando de Jesus Eu não sei quantas almas vamos ganhar, mas eu tenho certeza que Jesus vai salvar Porque missões, como eu aprendi com o meu pastor, é com os pés que se vão, dos joelhos que se dobram e daqueles que contribuem Música